Ela gosta do palhaço, ela gosta do vilão Ela gosta do palhaço, ela gosta do vilão Colete e fuzil, esse é o sistema Vai passar rapa os maloqueiros que tacar peça na mão Vai passar rapa os maloqueiros que tacar peça na mão Vai passar rapa os maloqueiros que tacar peça na mão Você tá, você tá Ele tem várias bandida pro resumo no contato É o palhaço, é o palhaço Tá com a ponto 30 e vai fazer um arrebaço É o palhaço, é o palhaço É o abridor de lata que corta até blindado É o palhaço, é o palhaço Elas vem pro motel e vacilão vai pro buraco É o palhaço, é o palhaço É o crime porra, elas gostam do movimento Ela gosta do palhaço, ela gosta do vilão Ela gosta do palhaço, ela gosta do vilão Colete e fuzil, esse é o sistema Vai passar rapa os maloqueiros que tacar peça na mão Vai passar rapa os maloqueiros que tacar peça na mão Vai passar rapa os maloqueiros que tacar peça na mão Você tá, você tá Ele tem várias bandida pro resumo no contato É o palhaço, é o palhaço Tá com a ponto 30 e vai fazer um arregaço É o palhaço, é o palhaço É o abridor de lata que corta até blindado É o palhaço, é o palhaço Elas vem pro motel e vacilão vai pro buraco É o palhaço, é o palhaço É o crime porra, elas gostam do movimento É o palhaço, é o palhaço É o palhaço É o palhaço É o palhaço Obrigado.